Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje na leitura da carta de São Pedro está o núcleo da nossa existência, que é ser santo, esse tem que ser o foco principal, Aristóteles dizia que a causa última é que move a causa primeira, o que quer dizer isso? Se o meu foco é a santidade e o céu, todas as minhas decisões hoje vão ser para se adequar a essa decisão principal, se o meu foco é juntar o primeiro milhão, não tem um livro Junte-se o primeiro milhão, todas as suas decisões vão ser para juntar dinheiro e não para ir para o céu, não tem como se eu quero fazer faculdade, eu tenho que tomar decisões para preparar para o vestibular, sim ou não? Então o dever de todo cristão é colocar como causa última, causa principal da vida, ser santo Por isso Nossa Senhora está triste, porque essa não tem sido a causa da maioria Ontem, lá no grupo de jovens, tinha Nossa Senhora da Salete, que chora, aquela que fica deitada com os braços chorando, chorando pelos pecados do mundo Como fazer isso? Aqui está dizendo Por isso aprontai a vossa mente, ó Sede sóbrios E colocai toda a vossa esperança na graça Aprontai a vossa mente O que é aprontar a mente? Preparar o intelecto para receber a graça Porque hoje, até o intelecto foi destruído Pelas ideologias Hoje, o querigma Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para te salvar Para um grupo de jovens Eles vão ficar boiando Jesus Cristo, Filho de Deus Salvar Salvar de quê? Como assim? Que deu a vida para me salvar? Como assim que dá a vida? Hoje, os jovens não conseguem mais Assimilar o querigma Porque a mente foi destruída Os pais não educam na fé Eu não sei Quem estava aqui no domingo passado Na missa da manhã Que eu perguntei para um jovem Em quem você tem que acreditar? Aí ele, Jesus E depois? Ele falou, Maria E depois? Igreja Como é que um moleque de pequenininho Entende igreja? De confiar na igreja? Como é que pode? Hoje, uma das ideologias é Não, eu não sigo igreja Eu sigo Cristo Não é isso? Olha a ideologia Eu não gosto de placa de igreja Isso é uma ideologia Como é que uma criança tem em mente? Por que veio na cabeça dela a igreja? Cristo, Maria, igreja? Que tem que confiar Porque ali É uma mente ainda Limpa Aprontai a mente Tirar as ideologias Colocar Ali A verdade Que é Cristo Isso começa com os pais Na catequese A catequese Tem um papel enorme Hoje Porque os pais Não tem feito isso muito bem Eu tenho Dito muito na catequese Não pode perder tempo Com os meninos Viu? Mesmo que seja pequenininho Vamos decorar os mandamentos Mesmo que não entenda Claro que você não vai falar O sexto mandamento Não vai falar de sexo De nada disso Como é que você vai falar O sexto mandamento Para uma criança De pré-eucaristia? Pureza Né? Eucaristia é Deus Você vai pegar um menino Vai ali Aqui está Deus Porque para ele Ele não tem as ideologias De que aquilo é uma mentira Ali é Deus O que é que é a eucaristia? É o pão que se transforma em Deus Isso desde pequenininho Desde pequenininho Jesus Cristo Deu a vida Para nos salvar Ali na cruz Ele te ama tanto Que ele quis Porque é Deus Dar a vida por ti Mesmo que os meninos Pareçam que não vai Eles vão saber Muito mais que nós Não pode perder tempo Na catequese Tempo inteiro Informações Brincando Mas falando Coisas Centrais O que é que pode O que é que não pode O que é que fere o coração de Deus? O egoísmo Faltar a missa aos domingos Porque um dia da semana É do Senhor Preparar a mente Não podemos perder tempo Não podemos Na catequese Nossa tem que ser O tempo inteiro Nós só temos uma hora Agora passou para uma hora e meia? Não Tenta passar para uma hora e meia Não é para Não pode devagar Porque nós não temos mais tempo Quando eu fui Decidir se eu largava Para ser padre Tinha uma mulher Que gostava muito de mim Protestante E ela estava relutando Não, você vai ser padre Para que ser padre? Deixa disso Você tem que ser pastor Aí um dia Eu estava no centro cirúrgico Ela ligou no centro cirúrgico E a enfermeira falou Ó, tem um telefone aqui Para o telefonema Falei, aqui? E era ela E ela me disse assim Olha, eu não sei Para onde você está indo Não sei Mas Deus tem me colocado No coração Que é para você ir sim E tem mais Não tem mais tempo Ou você diz sim agora Ou ele vai chamar outro Uma protestante Só que na época Eu não imaginei Que o negócio fosse Logo assim Depois de três anos de pá Do mundo Ia virar de cabeça para baixo Eu não imaginava isso Hoje, ontem Antes de ontem Ah não, foi quando eu fui para Goiânia Eu fiquei conversando com Deus Foi pai do céu Quando o senhor falava Que tinha pressa Eu não imaginava Que o negócio era tão Tão perto, né? Então, nós não temos mais tempo De brincar com criança É falar informações Da forma Cada um de uma forma Como é que A parte do sexto mandamento Você vai falando De acordo com o que Sacia ela Se ela for perguntando Coisas mais profundas Você pergunta Senão você deixa Mas vai ensinando Que Cristo Que a igreja É o corpo de Cristo Que quando você Acredita em Cristo Você acredita na igreja Porque senão Você não acredita No corpo dele Ah não, mas A criança não entende Ah Baixou na gente Baixou O que não pode É deixar na catequese Porque os pais Não estão fazendo isso Não estão Então Toda catequese Você já vem Sacramentos Olha o batismo Olha o que Quando joga água É como se você Estivesse morrendo Para o pecado O que é o pecado Desobedecer o papai e a mamãe A mentira O egoísmo E a graça de Deus O que é Uma força que Deus te dá Pede para o papai A graça Para você ser santo Imagina você O tempo inteiro Na catequese Falando isso Não pode Isso é Agora o adulto O adulto Só pela graça Aí Quem tem Na família Gente Cabeça dura Ideológico Aí é só Jejum E oração Porque Depois que cresce A mente já está Engessada E é difícil Aí é difícil Aí é difícil Aí é só pela graça Mesmo Só pela graça Mas é possível É possível Você reza Agora Discussões Um bater Um bater de frente Um bater de frente Com o outro É besteira Se ele não tiver aberto Não vai mudar a cabeça Você dá o testemunho Reza E a pessoa Quando Deus tocar Ela vai te procurar Ela vai te procurar Ela vai te procurar É possível Né Tem muita gente Que me odiava No início E hoje está aqui Muito interessante Não é muitas não Poucas Também não são muitas Mas pessoas Que tinham Aversão total E hoje estão aqui Né Então é possível Mas é muito mais difícil Do que uma criança Por isso nós não podemos Perder tempo com criança Não podemos perder tempo Com criança É informação O tempo inteiro Mesmo que esteja brincando Sacramentos Mandamentos Amor a Deus Eucaristia Confissão dos pecados Falar para a criança Confessar Pedir perdão Confiar nos pais Falar da pureza As três ave marias Para a pureza O tempo inteiro Reza três ave marias Para a santa pureza O que é santa pureza? É você respeitar Seu corpo Como templo de Deus Tá bom Não sei falar que é Uma parte sexual De fornicação Não sei falar disso A criança vai rezar As três ave marias Pela pureza Se não o cérebro Na escola Na mídia Na sociedade Vai ser destruído E aí o jovem Quando chegar Na fase adolescente Ele já tá ideologicamente Contra a igreja Com ódio da igreja Porque ninguém Preparou o cérebro antes Aprontai a mente Aprontai a mente O que mais? Ser de sóbrios Sobre Sobriedade Não ser radical Com a pessoa Uma sobriedade Você vai pouco a pouco Modificando O seu filho Ou Seu parente Com O seu testemunho E acolhendo a pessoa Mesmo errando E dando a luz Não adianta vir com Com radicalidade Né? Você Não tá casado Você é do demônio Você é espírita Eu não vou na sua casa Você tá o demônio Isso é Isso é radicalidade Grosseira Isso é Maléfico Você tem Parentes espíritas Visitem Jantem Almocem Rezem com eles Ah, mas e se tiver Uma água de paz Você falar que é de paz Você não toma Se não falar Você toma Você não sabe O Espírito Santo Toma conta Mas você tem que ir lá Caminhar junto Tem gente que é leigo Que usa Até na minha família Tem uns crucifixos Desse tamanho, né? Tudo bem É uma opção Mas se você é leigo Você tá lá no meio Do mundo Vocês sabem Que o evangélico Considera aquilo Idolatria Ou não? Hum? Então, se você sabe É melhor Que você coloque Crucifixo Escondido Porque o protestante Não vai aproximar de você Vai ter medo Uma coisa que eu nunca esqueci Foi o filho da minha funcionária Lá em Real A clínica é em Séris Mas eu orava em Real Mas são duas cidades Que são separadas pelo Rio, né? Eu nunca esqueci Que eu tinha um oratório em cima Com as imagens E esse menino Tinha uns 12, 13 anos Ele subiu a primeira vez Lá em cima Mas ele desceu Azul Voando as escadas Assim, ó Falei O que é isso, meu filho? Aí ele chegou Na mãe dele Mãe Um monte de imagem Do demônio lá em cima Eu falei Calma Vem cá Vou te explicar Pouco a pouco Que não é isso E a mãe dele Já tava um pouco mais Cambaleando já A mãe dele Não, meu filho Não é, não Mas você tem que saber Que muita gente Pensa assim Então se você Põe isso Tudo bem Mas por que Que não põe Debaixo da roupa E você não vai Ter amizade Com o protestante Visitá-los Quando eles falaram De idolatria Olha aqui Exo 25, 18 Olha aqui Como é que é idolatria Se aquele santo Deu a vida pra Deus Olha que incoerência Uma vez eu peguei Um pastor E a esposa E sentei nesse oratório De frente Falei Vou mostrar pra vocês Que não é idolatria Os dois aqui Eu fui mostrando Explicando o que é Imagem Da onde que veio a história O que é iconografia O que é idolatria Aí ele falou assim Você tem que ir lá Na minha igreja Depois que eu conversei Com eles Falei vou Aí eu sentei lá no fundo Aí ele parou o culto Tirou a gravata Ficou do meu lado Eu nunca dei espaço Pra ele achar Que eu tô achando Que é idolatria Mas eles Ouvindo Mas eu não Se eu colocar Um crucifixo Isso não é negar Nossa fé Você pode colocar por dentro Você vai espantar Um monte de gente Que você pode converter Porque a mente deles Aprontai a mente Está ideologizada Não adianta você ficar Brigando com o protestante Porque ele vai sempre Achar que é idolatria Que é do demônio Então você já sabe disso Por que você vai brigar? Você vai fazer amizade Você vai caminhar com ele Você vai explicar Ele vai te achar Uma pessoa boa Agradável Diferente E você vai ganhando Credibilidade Você tem que estudar Porque também católico Que não lê nada Não lê catecismo Não estuda Não faz formação Também não serve pra nada Quase né A não ser aqueles Que rezam muito Que compensa isso Mas você tem que ter Um pouco de base Porque eles decoram a Bíblia Quando eles vieram Com a passagem Você vai com outra Olha essa aqui também Né E eles vão te respeitando Respeitando Até que No mínimo Eles vão parar de falar De católico No mínimo No mínimo Aprontai a mente Aprontai a mente Tenham Sobriedade 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 Né Cuidado Com os radicalismos Que não é ser Também Quando eu falo radicalismo Eu não estou abrindo mão Da verdade Vocês entendem né Hã Eu não estou abrindo mão De verdade nenhuma Adultério é adultério Fornicação é fornicação Orgia é orgia Tudo Sexo fora do casamento É pecado grave É Agora As mentes Das pessoas Que estão pecando Estão Ofuscadas Obscurecidas Entende A diferença Você tem que iluminar A mente deles Pouco a pouco Com a sua vida Com a sua palavra Isso que vai mudar Entenderam ou não? Não é abrir mão Da verdade Não é abrir mão Da verdade O que mais você está dizendo Aqui para ser santo? Como filhos obedientes Não modeleis a vossa vida De acordo com as paixões Olha só Lembra Das paixões Dos desejos corporais O que vocês ouvem De vez em quando Na mídia Seja feliz Siga as suas Hã? Então você tem que ver Ontem com os jovens Com os jovens Eu falei que Deus Dava algo Que eu não sabia o nome Mas que é muito mais feliz Do que qualquer coisa Que eu vivia antes Primeiro eu dei um choque Ele estava rindo Eu falei assim Virem padre Você ganha dois salários mínimos E fica sem sexo Aí eles Não Aí depois eu Calma Vocês não sabem O que tem por trás Eu Aí eu tive que usar Um pouco do orgulho Eu já ganhei Treze mil Num dia Fechando o caixa Aí eles Hã? E eu sou muito mais feliz Hoje do que antes Porque tem algo Por trás Que vocês não sabem Nem eu sei o nome Que me dá felicidade Alegria Paz Tudo Que dinheiro não compra Tanto é que depois da missa Eu tinha que ficar até quatro horas da tarde Confessando no jovem Eu estava lá até quatro e meia Terminei uma hora da tarde Não era previsto para confessar Os jovens ferveram Padre eu quero confessar Eu quero confessar Como é que você não confessa? Eu estava morto de sono Na verdade Estava sem dormir Cada dos meninos Tudo Mas por que que os jovens Sentiam vontade? Porque você Curou a mente E jogou A graça E aí eles viram Que seguir as paixões Não é alegria O que mais que São Pedro está dizendo? Antes Como é santo aquele Que vos chamou Tornai-vos santos Também vós Em todo o vosso proceder Pois está nas escrituras Sede santos Porque eu sou santo O que que é santidade? Quem é santo? Que? Quem mais ama? Mas Quem ama Ama que jeito? Com o seu amor? O amor de Deus Então eu posso dizer Então eu posso dizer Que santo é Deus Então quem é o santo? É quem sai Do mundo Para dentro De Deus Ok? Tanto é que santo É separado Já ouviu falar isso? Agora Por que é ser de sóbrio? Porque tem gente Que acha que sair do mundo É você É condenar todo mundo Que é um grupinho Para tomar cerveja Olha só Para tomar cerveja Sempre fui católico Mas eu tomava pouquinho E era um grupo De pessoas De família Milionária Nunca foi igreja Nunca Eles são donos De uma rede Tipo a Enel Só que lá Do São Patrício Chama Chesp É impressionante Como Eles abriam o coração Naquele momento Cada coisa Cada vez que eu ia Sem eu Falar nada Começava Quando eu fui Para virar padre Eu nunca tinha falado Nada da minha vocação Para eles Nada Eu fiquei Confesso Com vergonha deles Eles vão entender Isso nunca Nunca Eu sumi Não ia mais Tirei Não conversava mais Com eles Sumi Fui para Roma E Uma vez de férias Teve um velório Do pai De um De um casal Que era amigo deles E eles me pediram Para ir lá Eu era seminarista Quando eu chego No velório Estão eles lá Como é que você some E tal E eles já sabiam E eu fiquei Daquele jeito Meu Deus Como é que eu vou Conversar com esse povo Agora Vai achar que eu sou louco Terminou o velório E ele disse assim Eu quero que você Vá lá em casa Aí a gente foi Passar para a casa dele E eles assim Querendo tocar no assunto Não tocando no assunto E me tratando De uma forma assim Espetacular Aí na hora de ir embora Ele disse assim Eu não sei o que é Mas eu queria muito Que você não se afastasse De nós Não afasta da gente Não se afaste Né Então A sobriedade Às vezes Deus usa Não estou falando Que vocês tem que beber Cerveja por causa disso Não Pelo amor de Deus Né Se não quiser beber Não bebe Bebe outra coisa Não é isso Mas a sobriedade Ela Você tem que às vezes Entrar no mundo Da pessoa Né Você tem que caminhar Junto Você tem que estar ali Como um amigo Como alguém Que estende a mão Para ganhar credibilidade Para que a pessoa Se abra a você Nós estamos A areinha do tempo Do mundo Está acabando Nossa senhora Está triste Eu nunca vi ela triste Como está hoje Eu nem quis ficar Olhando demais Porque eu ficava Me mal Vocês conseguem ver isso? Hã? Olha no rosto dela Ou só eu Que estou ficando doido? Hum? Eu nunca vi o rosto dela assim Então assim Nós não temos mais tempo Para radicalismo Radicalismo sim Na verdade Para nós Vivermos Né Mas nós precisamos Curar o povo Para ser santo E aí depois No evangelho Vem lá Senhor Nós largamos tudo E agora? Não Quem larga tudo O que Jesus disse? Eis que nós deixamos Tudo e te seguimos Em verdade Quem tiver deixado Casa, irmãos Pai, mãe Receberá Cem vezes mais Agora Durante essa vida Casa, irmãos Irmãs Mães Filhos Campos Com perseguições Com perseguições Olha só Com perseguições E no mundo futuro A vida eterna As perseguições É muito interessante É Quando eu cheguei aqui Eu tinha ainda Muita preocupação Né De tal Como é que Depois quando o caldo Entornou e desandou Que tinha calúnia Para tudo quanto é canto Chega num ponto Que fala o que? Senhor Agora O caldo entornou Eu não vou ficar Me justificando Toda hora Né Por cada calúnia Que aparece Então O máximo Que eu posso fazer É ficar com a minha Consciência tranquila Diante do Senhor E você vai ganhando Uma liberdade interior Uma liberdade interior Né Claro Com prudência Com prudência Eu Por exemplo Uma das coisas Que eu tenho mais Receio É uma calúnia De pedofilia Por exemplo Né Então eu não ando Com ninguém Assim Lá em casa Os meninos Sabem né Às vezes Quando alguém Toca interfone Eu não abro Você sabe né Os meninos chegam Eu não gosto Ou então Tem que sair logo Porque eu sei Que o demônio Quer a minha cabeça Então Eu não posso Dar espaço Na verdade Porque se acontecer Alguma calúnia Eu falo assim Como? Onde? Aí sim Eu tenho que defender Porque aí está Envolvido O sacerdócio Então Não é que eu estou Livre E imprudente Livre Com prudência Com prudência Eu sei que o demônio Quer o tempo inteiro Usar alguém Mas De qualquer forma Livre Livre Hoje As calúnias Não Não mexem tanto Quase nada Comigo Nada Praticamente Né Ou muito pouco Porque Deus Vai te moldando Que o seu coração Você é o que é Diante dele Que o seu coração Está nele Né Que a sua vida Está nele Bem Acho que deu Para entender um pouco Não Sobre santidade Porque isso É o núcleo Desde os pais A catequese E nós Vocês são privilegiados Vocês têm uma formação Que poucos têm Então Vocês não têm que ficar Aqui na bolha Da Paulo VI Vocês têm que estar lá No mundo Trazendo o povo Para Deus Evangelizando com a vida Com as palavras Né No hospital Na loja Seja lá onde for Vocês são missionários Nas festas Da 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 Na família Agora Esses dias Que a família Se reúne Hoje eu estava lá em casa Respondendo As felicitações De alguns A minha mãe Vai jogar sinuca Meu pai pôs uma mesa De sinuca Lá em casa Vai jogar sinuca Com seu pai Falei Sim senhora Joguei três partes Perdi as três Foi ótimo Imagina se eu fico lá Não, não Não vou não Vou ficar respondendo Não Ok Temos que Nos Infiltrar De uma forma Sóbria E você ganha Com isso Né Eu tenho muito pouco tempo Com meu pai Meu pai pouco tempo Para mim ali Aquele tempo Que a gente pode estar junto Com a minha mãe Ontem O povo foi lá Para casa Da minha mãe Eu estava lá com eles Fiquei lá Lá fora Não fiquei no meu quarto Porque é o tempo Que a gente tem Para estar junto Né Certo Sóbrios Viver ali Com sobriedade E não ficar Chatos E com a sobriedade Mente curada E confiando na graça Nós vamos trazer Muita gente Para a barca Que é a igreja A nossa barca Nós estamos construindo Uma barca espiritual Né Poucos estão entrando Uma hora Vem o dilúvio Ou O fogo O fogo O fogo O fogo